A nossa morada não é aqui, que só tem passageiro Prevendo ter parque de morros, habitaremos aqui A nossa morada não é aqui, que só tem passageiro Prevendo ter parque de morros, habitaremos aqui A que eu já mencou, a gente vai rolar, a gente vai rolar O que eu já mencou, a gente vai rolar, a gente vai rolar A nossa morada não é aqui, que só tem passageiro A nossa morada não é aqui, que só tem passageiro Amém. 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 Pega, vou falar, pega, vou falar. Dando. Amém. É a despedida alegria de Vitoria. Nós estamos vendo. Nós estamos com o suor cantando alegria e desprende. E a nossa em casa também, que vem. É a despedida alegria. É a despedida alegria de Vitoria. E aqui iremos para o nosso futuro. O nosso futuro. Nós queremos sempre para o nosso povo. O nosso povo está aqui na região. Muito obrigado. Tchau, muito bom. Adeus. Tchau, muito bom. Tchau, muito bom. tchau, muito bom. Tchau, muito bom... Amém. Obrigado.